Que medo do nosso, né? Vamos lá, cara. De que lado da fronteira eu vou ficar agora? Não, já era. Resolvido. Vamos, pastor. Já era da quebrada também. Pô, já era, não tem. Pouca ideia, não tem. É o bagulho, é pra montar pista de skate, é pra fazer projeto lá de karatê, não sei aonde, é pra montar escola de MC, vamos? Então, essas foram as ideias e a gente foi. Por quê? A gente via a necessidade do social. Mas até então a sua missão era na sua cidade, na sua igreja local. Sim, na igreja local. Não tinha esse barato de você ir pra outro lugar pra pregar? Não, até porque não tinha, Tiago. Primeiro por quê? Porque eu acredito que hoje cada vez mais isso se consolida na minha vida, né? Não existe um missionário ou um cara que tem um compromisso com a missão a qual Cristo colocou na sua vida, ou seja, levar ela pro sul, pro norte, pra onde é que o Senhor é querer levar essa pessoa, sem ele ter essa vocação, mas experimentar a igreja local primeiro. Ah, sim. Tudo começa numa comunidade, né? Porque quem te envia é a igreja local, cara. Então não tem, tipo assim, tem dois tipos de missionário. O cara que quer fugir do problema da igreja local, tipo, ah, a igreja tá cobrando ele pra algumas coisas, daí ele também tá num conflito pra... Se ele é adolescente ainda ou se ele não casou ainda, ele, ah, quer ir lá fazer missão, fazer jocu, fazer não sei o quê. Daí ele, puf, quer dar uma fugida. Peraí. É uma fuga dentro do sistema, é isso que você tá falando? Eu acredito que muitos missionários, teve pessoas que foram... Tem esse barato? Eu acredito que teve pessoas vocacionadas, mas também tem as pessoas que elas querem fugir do compromisso da igreja local. Então, mas essas pessoas que querem fugir do compromisso da igreja local não tem noção nenhuma de como é o que é um missionário. Não, não tem noção porque ele vai pra uma escola aprender missão, mas não quer dizer que ele está preparado. Ah, ok. Mas não tem axé. Presta atenção. Estão prestando. O que acontece com esse tipo de pessoas? Não, não. Fica nervoso, não. Fica nervoso comigo, não. Não, não, não. Tá tudo certo. Você se comporta aí, pô. O que acontece? Esse cara, esse indivíduo, né? Que ele vai ter a experiência missional, né? Numa escola. É massa, é da hora. Ele vai aprender muito bagulho. Mas ele volta meio pra sua igreja local. Uma bomba. Não querendo colocar tudo aquilo que ele aprendeu na teoria didática. Ali. Ali. Beleza, ele veio pra uma grande metrópole. Fez missão aqui, ali, bababá. Daí ele volta pra igreja dele local. Que tem os problemas da igreja local. Aham. E quer, não, porque lá era desse jeito, cara. Já quer imputar os problemas. Como viveu a igreja local, irmão? De uma metrópole imensa ali naquele espaço. Tipo, o pastor tá tendo problema diário ali com o cara que, pô, que tá precisando de beleza, de uma assistência social. Daí ele diz que, ah, mas isso é assistencialismo. Pô. Mas ele não, nem o simples, ele experimentou. Aham. Ele fugiu do simples. Já quer ir pras nações. Ah, mas pá, meu chamado, pá. Beleza. Daí o cara vai olhar daí, tipo, hoje, né, cara? Eu olho assim, quando eu encontro esses tipos de pessoas ou a gente entra nessas rodas de conversa. Eu vejo, ah, beleza. Ele é um cara que vai se descobrir ao longo da vida. Ah, ok. Entendeu? Ok. Então daí eu olho pro contexto histórico, daí eu vejo, pô, o cara não formou família ainda, ele não entende o que é família. Por isso que muitas vezes ele se encontra nesse conflito. Isso é importante na família da fé, né, mano? É importante. Porque se de repente... Tipo, o cara, muitas vezes, o guri tá sendo cobrado dentro de casa. Aham. Ele vai só... Ou, tipo, ele vai só pra igreja. E às vezes a mãe tá lá, tipo... A igreja é o único lugar que ele tem um... É, daí a mãe fica... Atenção. A família dele fica em casa pesando. O cara tá com 18 anos, 19 anos. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Ele não tá trabalhando na obra. É uma fuga, né? É uma fuga, entendeu? Sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade nenhuma. A parte teórica... Não, a parte teórica é funcional na mente aqui, pá. Tipo, beleza. Ele tá lá estudando a palavra de Deus. Tudo... Tá tudo certo. Pra ele. É, fez uma teologia. Tá tudo maravilhoso. Né, cara? Tá tudo certinho. Só tem, muitas vezes, uma coisa errada. Só. Que ele busca um conhecimento, mas pra aplicar, muitas vezes, nos seus déficits. Não se encontra ministerialmente, né, com uma visão... A qual a gente diz que é uma visão do reino. E todo reino começa na igreja local. Eu não posso falar nunca de missão se eu não experimentei o campo local. Né? Eu preciso vivenciar. Quando você for lá, dar um rolê na minha cidade, as pessoas vão dizer, pô, cara, o Venegão, o cara que é isso, aquilo, bababá, ativo, o cara que... Então, tu é só enviado para os lugares pela igreja local. Pela tua comunidade. Quando tu vai para os lugares... Eu nunca vou, tipo, hoje, como um missionário, eu não vou para representar a minha igreja. Eu vou para representar a minha cidade. Enfim, tá ligado? Se eu estou lá fora, lá na Argentina, lá desenrolando a missão lá com o pessoal, eu estou representando, pô, uma nação. Mas também eu não sou aquele cara, ah, agora eu vou ser o cara das nações, eu vou lá, meu sonho de ir para a África. Como eu falei, Deus já me deu um projeto social maravilhoso, que é a minha casa, a minha família, eu tenho um filho. É o meu primeiro projeto social. Essas ideias do social, quando... Ah, não, cara, eu já tenho um projeto social. Qual? Qual? O meu filho, o Tales, que ele tem nove anos, que ele precisa crescer, tem um pai do lado dele, que vai ensinar um caminho para ele. Tem uma esposa, que eu preciso passar segurança, firmeza para ela. Posso ser descabelado nas minhas vivências, mas quando eu chego em casa, a minha mulher se sente protegida e pá. Então eu já tenho, eu não vou para a missão, para, tá ligado, para fugir. Não, Deus já me deu uma nação. Me deu uma esposa, uma família, compromissos para caramba com responsabilidade como homem, tá ligado? Então o cara tem que entender... Ser homem e cuidar mesmo da sua família já é uma responsabilidade muito cabulosa. Então tem que entender, você não pode sair por aí fazendo molecagem. Então o cara muitas vezes encontra essas pessoas sonhando... É da hora, tá ligado? Isso também eu acredito que é um processo da vida. Tipo... Inclusive a paciência de quem está encontrando com essas pessoas, conta muito. Porque numa dessas, você pega o moleque desse emocionado na igreja, você fala que, irmão, você não sabe de nada da vida e pá, você acaba matando a fé do moleque também. Por isso que você não sabe nada ainda. Pô, peraí, eu estudei para caramba e ainda não sei nada. Então Deus não quer nada comigo e pá. Você acaba... Por isso assim, uma coisa não substitui a outra. O conhecimento e o estudo é fundamental na formação de um homem de Deus, mas também a vivência, a prática vai lapidar ele. E tipo, quando tu tem essas duas coisas trabalhando dentro de ti, cara, é maravilhoso. A prática. É, tu tem a prática e tem o conhecimento. Tá ligado? Tu consegue lidar. Tu entende uma pessoa madura, ou meu parceiro Tiago de Elite? Quando ele é equilibrado com as suas emoções, quando ele consegue ser flexível nas suas decisões, quando ele muitas vezes está se perdendo, ele dá uns dois, três passos para trás para ver como é que está. Melhorar a visão. É, então, tipo assim, a maturidade, ela chega na vida de alguém quando ele olha e vê que ele tem que aprender tudo de novo. e depois... E aí